Eu tô pausando as camas Fazendo furosca Eu já nem dormo, savo Posso estar cheio de dor Eu tô pausando as camas Fazendo fumo as camas Eu já nem dormo, savo Posso estar cheio de drogas Meu peito tá sempre com Nike O volo tá virando spike Tô viajando demais E a bitch tá querendo mais Eu tô pausando as camas Fazendo fumo as camas Eu já nem dormo, savo Posso estar cheio de drogas Meu peito tá sempre com Nike O volo tá virando spike Tô viajando demais E a bitch tá querendo mais Eu tô na quebrada e chamo o meu plug Depois pulo no baile que eu tô de Nike Eu chamo essa bitch e ela pula, pula Bem em cima do pula, pula do par Eu vou dessa bitch no quarto, quarto Ela olha pra trás e me pede mais Eu tô no meu quarto e ela chupa, chupa Sempre que quero chupa, chupa do par Tô voando alto enquanto derrapo No Mercedes a rascar nesse asfalto Eu pego o meu cash e volto na mala Bem enquanto essa bitch pausa de prato Eu só acho graça quando dizem que estão acima de mim Mas só são piada Eu tô com os meus niggas atrás de sucesso acredito É meu mano, tamo na bala Eu tô pausado no scan Fazendo fumo no scan Eu já nem durmo safor Bolso tá cheio de droga Eu tô pausado no scan Fazendo fumo no scan Eu já nem durmo safor Bolso tá cheio de droga Meu peito assimpo com Nike O volo tá virando spike Tô viajando demais E a bitch tá querendo mais Eu tô pausado no scan Fazendo fumo no scan Eu já nem durmo safor Bolso tá cheio de droga Meu peito tá sempre com Nike O volo tá virando spike Tô viajando demais E a bitch tá querendo mais Dentro dos meus curls Mano, não há sumo Dentro dos meus copos tem de tudo menos sumo Aí se brilha no escuro Ok, let's go share up Mano, esbozado, voz e bruxa Mano, a série tocado, leitura de break Olho o meu banho Check o meu chan Foco do lanche Mano da vine Essa bitch desde que me ama Essa bola é de antes Engraçado que só falo agora que me viu a chance Eu tô pausado no scan Fazendo fumo no scan Eu já nem durmo safor Polso tá cheio de droga Polso tá cheio de droga Tchau 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 Tchau